Com mais um dia triste, me pego pensando em você Não dá pra evitar O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Mas, mas, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, mas, me vem a saudade Fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só beijo você Se bate o desespero No mesmo instante O que eu quero é você Pra me abraçar Já não me importa o tempo Não tenho medo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Não vou controlar Mas, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, mas, me vem a saudade Fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tentei esquecer Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só beijo você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL